Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro, resenha no Nordeste. É galera, resenha no Nordeste pra falar dos times nordestinos no Brasileirão 2021. Final de semana, teremos a 15ª rodada deste Brasileirão. E os nordestinos jogam no sábado e no domingo. Esporte Recife no sábado, Fortaleza no sábado, Bahia no sábado e, deixa eu ver, apenas o Ceará, lógico, são quatro. No domingo, três nordestinos jogando no sábado e um nordestino jogando no domingo. Fortaleza joga no sábado, o Sport joga no sábado às 19h, o Fortaleza às 21h, igualmente ao Bahia também às 21h. E o canal resenha com Magalhães vem fazer aquela análise preliminar dessa 15ª rodada dos times nordestinos. Fortaleza, Ceará, Bahia e Esporte. E eu peço a você, meu amigo torcedor nordestino, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, dê o seu nome, o time que você é tóxico, eu coloco você no grupo do seu time. E só para lembrar, o grupo do WhatsApp é para falar de futebol. Por favor, não é para falar de política, não é para falar de religião. E também o grupo não é sem filtro. Tem filtro, tem que ter respeito. Você quer entrar para um grupo que não se tem respeito, que você pode falar o que quiser, ofender quem quiser e deixa por isso mesmo, não. O grupo se começou a ofender. É limado. Ponto. Tem que se ter respeito. E, se você quiser ajudar o canal a crescer, gosta do canal, você pode ajudar através do superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives, você pode ajudar através do nosso Pix, que é o número do nosso WhatsApp, e você também pode ajudar através do clube de membros aqui. Você pode se tornar membro do canal. E o clube de membros está tendo aqui uma promoção, tá? A gente está fazendo uma promoção. Então, para você, amigo torcedor, que quer participar de uma live, quer participar comigo de uma live, dividir a tela comigo na live, para você participar e concorrer, você tem que se tornar membro do canal. Você se tornando membro do canal, independente do que for, bronze, prata ou ouro, você vai concorrer. Lógico que quem for ouro vai ter mais chance do que quem tem prata. E quem for prata tem mais chance do que quem for bronze. Porque ouro vale três fichas, prata duas fichas e bronze uma ficha. Na hora do sorteio ali, para saber quem vai participar da live, a gente vai tirar uma ficha. Se você tiver três fichas, você tem muito mais chances do que tem uma. Imagina que só tem você, ouro, e um cara que é bronze. Terão três fichas com o seu nome e uma com a dele. Você vai ter 75% de chance e o cara é 25%. Pode que o de 25% eu pegue justamente dele? Pode. Mas a gente está falando aqui de probabilidade. Então a probabilidade, sendo ouro, é maior do que a de bronze. Esse é o fato. Então, vamos lá para a gente falar dos nordestinos. Bom, o Sport Recife joga em casa contra o Bragantino. O Fortaleza sai para jogar contra o Palmeiras. O Bahia sai para jogar contra o Cuiabá. E o Ceará joga em casa contra o Atlético Goianiense. Ah, antes de eu continuar, achei interessante. Teve um amigo aí que acompanha o canal, né? E esse amigo colocou uma situação e disse o seguinte. Magalhães, você está sendo preconceituoso. Ele disse que eu estou sendo preconceituoso. E por que ele disse que eu estou sendo preconceituoso? Porque aqui no canal, eu tenho dois quadros. Dois quadros. Resenha no Nordeste e resenha no Sul. Dos extremos do país. E ele disse que eu estou sendo preconceituoso porque eu não estou fazendo resenha no Sudeste. Ele disse que isso é preconceito, porque eu não estou fazendo resenha no Sudeste. Bom, o Sudeste tem um monte de canal, né, cara? É. Mas eu entendo ele. Entendo ele. Entendo ele. É. E foi até bom. E eu achei legal. Quem escreveu, achei legal. Porque ele quer a minha opinião sobre o futebol do Sudeste. Que são muitos times, né? São dois do Rio. Cinco de São Paulo. E dois de Minas. São sete times, né? É. Então. Pode ser. Eu vou ver aqui como é que eu faço. E se tiver mais pedidos, eu também faço um resenha no Sudeste. O amigo se incomodou. Eu, sinceramente, achei legal. Então vamos lá pra gente falar. Esporte e Bragantino. Esporte e Bragantino. Eu tava vendo aqui o canal. Eu acho que o nome do garoto, que eu gostaria até muito de poder ter, fazer uma live com ele. Eu gostaria muito de fazer uma live com ele. Acho ele muito inteligente. Garoto novo. Garoto novo. Deixa eu ver se eu... Se eu tenho aqui o nome dele. Não, o nome dele eu tenho. Eu queria... Eu queria... É. Só colocar o nome dele todo aqui. É. Que um dia eu queria poder chamar ele pra participar de uma live aqui comigo pra poder falar do esporte. É o canal do Luiz Heitor. Luiz Heitor. É... Eu acompanho ele. Eu sigo ele lá, o Luiz Heitor. Aí ele botou alguns vídeos aqui. Festa no aeroporto pra Everton Felipe. Foi exagerado ele perguntando. Hernandes vai estrear quando? Thiago Neves. Botando algumas... Alguns pontos de... É... Interrogação. Aí botou aqui... É... A camisa 8 caiu bem pro Hernandes? Eu acho que caiu. A camisa 8 acho que caiu bem pro Hernandes. Ou seja... É... O Luiz Heitor falando aí um pouco do esporte. E como eu já falei, eu acompanho ele. Quem sabe um dia eu possa até conseguir convidar ele pra participar de uma live pra gente trocar uma ideia aqui sobre o esporte. E sobre o futebol nordestino também, porque quando tem alguém, né? Quando o Celestial Miranda participou, o Celestial Miranda é torcedor do Bahia, a gente falou dos outros times também, né? Só pra falar especificamente do time que troca, a gente acaba falando sobre todo mundo. Eu falo sobre todo mundo. O avião passando aqui em cima porque é onde eu moro tem um aeroporto em Macaé, né? Tem o aeroporto de Macaé. Às vezes quando passa um aviãozinho aqui, esse aviãozinho é pequeno, né? Deve ser um aviãozinho particular. Mas vamos lá. Então o esporte tá tentando se mexer aí, né? Trazendo Everton, Everton Felipe, torcida vai lá, faz uma festa. Será que realmente era pra isso tudo? A gente não sabe. Só vai ver quando jogar, né? Hernandes, que eu acho que vai agregar muito experiência. E trazer o Hernandes tem uma... Trazer o Hernandes pro esporte tem uma outra como é que eu vou falar? Tem um outro significado, tá? Caso tenha algum tipo de panela no esporte, né? Como a gente já viu. A gente já viu algumas... Não tô aqui acusando o Thiago Neves, tá? Mas o Thiago Neves dentro da sua carreira ele criou algumas panelas em alguns times que ele passou. Fluminense, Cruzeiro, ele criou algumas... Anelinhas. Com o Hernandes isso não vai funcionar, irmão. Em breve, em breve, o Hernandes é o líder do time. E é... E é... Um líder de peso pra ajudar o treinador. Então, o Nego não vai se criar com o Hernandes. Apesar de ter a idade tudo, mas acredito que o Hernandes vai ajudar muito o esporte. Só que não tem esses caras, né? Acho que não tem o Hernandes contra... Ainda não sabe quando o Hernandes vai jogar, não tem esse erro. O esporte vai com o que tem. Com o que tem, o esporte ganhou do Bragantino. O esporte ganhou do Bragantino. É... E ganhou do Bragantino. O esporte ganhou do Bahia. Desculpa, perdão. O esporte ganhou do Bahia. E vamos ser sinceros. O esporte vai jogar contra o Bragantino não dá pro esporte ir pra dentro do Bragantino. Tá? E pro fight, jogar aberto contra o Bragantino. Se jogar aberto, vai ser goleado. Primeiro ponto. Tem que jogar fechadinho. mas pode jogar fechadinho fazendo marcação alta lá no Bragantino. Esse é um ponto. A saída de bola do Bragantino é muito boa. Os zagueiros saem muito bem. Os zagueiros já saem criando. Se você quiser neutralizar o Bragantino um pouco, você tem que começar a cortar a criação da jogada dos zagueiros. Porque os zagueiros já passam a bola pro meio de campo já direcionada pro ataque. Eles não passam sua bola igual a maioria dos zagueiros passam. Eles já passam criando alguma situação. Então, um ponto é o esporte matar essa criação de jogada com os zagueiros. só você marcar em bloco na frente. Não precisa ficar igual um louco, mas marca em bloco. Faz uma marcação na saída de bola pra não dar muita opção dos zagueiros ter facilidade pra sair. E joga fechadinho e joga no contra-ataque. é a opção do esporte. Pra mim, o Bragantino é favorito. Mas, pra mim, o Bahia também era favorito e o esporte ganhou. Pra mim, o Bragantino é favorito. Tem mais time, tá jogando melhor, tá no topo da tabela, se mantém no topo da tabela, não tá lá por acaso, mas, essa vitória perante o Bahia e, de repente, explorando um pouco, de vez em quando a instabilidade que o Bragantino dá, o esporte pode aprontar em cima do Bragantino. Mas o Bragantino é favorito, o esporte, meu amigo do esporte, o Bragantino é favorito. Mas, o esporte pode aprontar como aprontou em cima do Bahia. E não vai ser zebra, tá? Não vai ser zebra. Não vai ser zebra. Fortaleza e Palmeiras. Ah, um detalhe, quero pedir desculpas de novo, teve um amigo torcedor do esporte que entrou aqui no canal e falou, pô, Magalhães, tu falou um tempão do Bahia, falou 90% do Bahia, não falou do esporte que foi o vitorioso, né? Foi o que triunfou perante o Bahia no último jogo. Eu falei, pô, perdão. Pedi perdão, pedi desculpa, realmente foi. Eu fiquei com, falando do Bahia, acabei não falando muito do esporte. desculpa, isso vai mudar, o tempo vai ser igual, tá? O tempo vai ser igual. Esporte, Bahia, Fortaleza, talvez, de repente, de acordo com o assunto, fique um pouquinho mais pra um, um pouquinho mais pra outro, mas não vai ter mais essa discrepância de falar 90% de um e 10% do outro, tá? desculpa aí a torcida do esporte. Então, vamos lá. Depois, teremos Fortaleza jogando fora de casa contra o Palmeiras. Vamos lá. O Fortaleza se classificou pras quartas de final da Copa do Brasil em cima do CRB. Fez um jogo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver o Fortaleza, tá? É... Um jogo um pouco mais cadenciado, um jogo um pouco mais pensado, o jogo cadenciado acaba sendo um pouco mais lento, mas um jogo, um jogo, é... não cauteloso, mas um jogo bem homogêneo entre as partes. Não teve nenhum exagero atacando, não teve nenhum exagero só se defendendo, fez um jogo é... bem bem consistente com o CRB. E, na verdade, acabou esta maneira tornando o jogo contra o CRB um jogo fácil, um jogo muito controlado, onde o Fortaleza não sofreu momento nenhum. Mas foi Copa do Brasil, foi mata-mata, foi 3 milhões e 450 na conta. E teve uma derrota contra o Ceará, no jogo anterior, tem a parte física. Então, acho que isso tudo, cada um entendeu de uma maneira, né? Contribuiu um pouco para essa mudança. Agora, a gente volta para o brasileiro que não é mata-mata, é pontos corridos. O Fortaleza vai jogar em casa contra o... vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. O empate para o Fortaleza é excelente. O Palmeiras tem um futebol excepcional? Não. O futebol do Palmeiras é de correria? Não. O futebol do Palmeiras é cadenciado. às vezes, o Palmeiras joga no reativo. O treinador do Palmeiras puxa o Palmeiras para trás para jogar atrás. Mas o Palmeiras tem muita qualidade técnica. Mas é um time um pouquinho mais lento. Na qual não acelera muito o jogo. O jogo é num ritmo normal. Não é nem muito acelerado, nem muito lento. mas tem qualidade. E é o líder do campeonato. Tudo bem que deu uma tropeçada, o Atlético Mineiro encostou. Está ali um ponto. Qual é o Fortaleza que vai jogar contra o Palmeiras? O que a gente via no Campeonato Brasileiro que até jogou contra o Ceará e perdeu muito gol e acabou no final sendo derrotado e merecidamente essa é verdade o Ceará ganhou por méritos ou o que jogou contra o CRB. acredito eu que o Fortaleza a partir de agora vai sair um pouco do que fez até a décima quarta rodada e vai começar a fazer um meio termo entre o que jogou contra o CRB na segunda partida e o que jogava. Ele vai subir a marcação e de vez em quando vai esperar vai subir a marcação ele vai ficar no efeito sanfona sobe a marcação em bloco marca a saída da bola mas daqui a pouco ele volta pra quê? porque tanto um quanto o outro cansa cansa e tem que se ver a parte física é um jogo interessante vai ser um jogo bom acredito em um jogo bom porque geralmente os jogos contra o Fortaleza o jogo não é ruim pela forma do Fortaleza principalmente de querer o gol e é o gol o Palmeiras também também quer o gol mas vai ser um jogo bem estudado aonde a posse de bola nesse jogo do Fortaleza contra o Palmeiras vai ser interessante e o que o Fortaleza não pode é ser desesperado igual foi parte do primeiro tempo com o CRB pegar a bola tocar, tocar não sabe o que fazer cruza dentro da área o Fortaleza tem que ficar mais com a bola tem que fazer o Palmeiras correr um pouquinho mais atrás da bola tem condições pra isso acredito que o Palmeiras possa ter até um pouquinho mais de posse de bola no início do jogo mas talvez no cúmplito geral o Fortaleza fique com mais posse de bola é um jogo interessante um jogo interessante um jogo interessante onde o Palmeiras não faz um futebol excelente mas é perigoso porque a competitiva tem qualidade nos seus jogadores um jogo interessante cara muito interessante é o Palmeiras tem um certo favoritismo vou estar jogando em casa e tem qualidade os seus jogadores mães é o Fortaleza tem todas as chances de empatar uma chance muito grande de empatar e tem boas chances de fazer os três pontos tá é porque o time do Palmeiras é é um time que não é nem oito nem oitenta ele se mantém sempre ali cinquenta sessenta de vez em quando dá um espetáculo mas a média é um time competitivo competitivo mas nada muito extraordinário e esses que não são extraordinários a gente viu mesmo contra o jogo contra o Fluminense o Palmeiras jogou mal ganhou mas jogou mal e tivemos outros jogos o Palmeiras contra o São Paulo era pro Palmeiras ter perdido o jogo é que o VAR ajudou o Palmeiras é que o VAR ajudou o Palmeiras e eu não vi nenhum canal do Palmeiras falar sobre isso que foi ajudado apesar que tem os canais do Palmeiras que tá com a hipocrisia do cacete fazer essa porra pra lá é então pra mim dá pro Fortaleza sim ter um bom resultado em cima do Palmeiras o Bahia o Bahia joga fora de casa contra o Cuiabá bom eu já falei e vou repetir taticamente o time do Cuiabá é um time chato tá lá embaixo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento é mas é um time bem construído falta peças tá falta peças falta peças o Cuiabá mas é um time taticamente bem construído bom o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil perante o Atlético Mineiro mas ganhou a gente tem que lembrar tá é que o Bahia ganhou o jogo do Atlético Mineiro o jogo lá em Minas foi 2 a 0 pro Atlético e na Bahia o jogo foi em Ferreira de Santana se não estiver enganado o Bahia ganhou de 2 a 1 e outro detalhe no primeiro tempo é pro Bahia ter metido os 3 o primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo diferente jogou no 4-4-2 botando o Rossi como o atacante e o atacante e o Gilberto fazendo uma linha de 3 com o Mugni que entrou bem pelo lado esquerdo Patrick e Daniel e com o Rodriguinho um pouquinho a frente esse Bahia do primeiro tempo esse Bahia do primeiro tempo é favorito contra o Cuiabá o Bahia do primeiro tempo é favorito contra o Cuiabá se jogar com a escalação com a formação tá e com a postura de marcando a saída de bola em cima em bloco ganha do Cuiabá lá eu vi algumas declarações falando o Gilberto não é homem de jogo decisivo até o Capixaba foi mais decisivo tá de sacanagem né a torcida do Bahia aí a torcida do Bahia a paz da torcida do Bahia só vai falar do Gilberto quando o Gilberto foi embora caiu o Bahia a colocar outro centroavante lá e o cara não rendeu o que o Gilberto rende eu já vi a torcida do Bahia meter o mal em tanto jogador que saiu do Bahia e arrebentou em outro time de vez em quando a torcida do Bahia exagera um pouco nas críticas e não dá o valor que o cara merece tá exigindo mais do que se tem porra cara o Gilberto o Gilberto dos 20 times que estão aí no Campeonato Brasileiro ele seria titular na minha visão em 60 70% dos times do Campeonato Brasileiro tá eu vou te pegar aqui no Flamengo ele não seria tá no Atlético Mineiro hoje com o Hulk ele não seria no Palmeiras com o Davidson ele disputa ele com o Davidson se fosse o Luiz Adriano não ele seria titular fácil mas com o Davidson ele disputa aí você pega pra baixo no Internacional ele seria titular no Grêmio ele seria titular no Atlético Paranaense ele seria titular você vai pegando alguns times ele seria titular então cara eu vejo o nego reclamado Gilberto aí mas agora o Bahia se for o Bahia do segundo tempo vai perder de novo então torcedor do Bahia o Bahia não ganha no Campeonato Brasileiro a quatro rodadas a quatro rodadas o Bahia não ganha a última vitória do Bahia deixa eu ver aqui foi em cima do Atlético Paranaense ele ganhou em junho dia 24 do 6 ele ganhou de 2 do Atlético Paranaense depois ele perdeu para o Palmeiras perdeu para o América Mineiro ah não 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 desculpa minto foi mal ele aqui ele ganhou foi dia 7 de julho desculpa foi mal dia 7 de julho ele ganhou de 1 a 0 do Juventude depois ele perdeu de 1 a 0 para o São Paulo tomou de 5 do Flamengo tomou de 3 do Atlético Mineiro depois tomou de 2 de novo do Atlético Mineiro ou seja no Campeonato Brasileiro ele perdeu para São Paulo tudo bem não foi para ninguém perdeu para São Paulo Flamengo Atlético Mineiro e Atlético Mineiro de novo perdeu para 3 na verdade e para o Esporte para o Atlético Mineiro duas vezes uma foi na Copa do Brasil então perdeu para São Paulo Flamengo e Atlético Mineiro até aí São Paulo tem time Flamengo tem time Atlético Mineiro tem time agora o perder para o Esporte em casa foi mais dolorido então são 4 rodadas sem ganhar se o Bahia jogar igual do primeiro tempo ganha do Cuiabá lá se o Bahia jogar como jogou o segundo tempo perde do Bahia lá perde do Cuiabá lá então irmão torcedor do Bahia a gente tem que ver qual é o Bahia que o dado vai colocar se é o do primeiro tempo ou se é o do segundo e um outro detalhe para terminar do Bahia se o Bahia jogar o primeiro tempo como jogou contra o Atlético Mineiro e o segundo tempo jogar como jogou contra o Atlético Mineiro ele vai perder para o Cuiabá de novo a não ser que golei no primeiro tempo porque primeiro tempo jogou em cima e depois recuou quando recuou perdeu então irmão é vamos ver eu espero que o Bahia que joga contra o Cuiabá seja o Bahia do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro não o Bahia do segundo tempo e terminando no domingo a gente tem o Ceará Ceará joga em casa contra o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense foi eliminado da Copa do Brasil empatou 2x2 em casa contra o Atlético Paranaense é um time taticamente muito arrumado mas tecnicamente falta algumas peças é igual o Cuiabá é o Ceará vendo uma invencibilidade aí monstruosa com o seu estilo de jogo só que esse jogo tem uma característica diferente o Ceará vai enfrentar um time que tem a característica de jogo muito parecida com a do Ceará o Atlético Goianiense não vai propor o jogo com o Anticão do Ceará se ficar os dois esperando o jogo vai ser horroroso alguém vai ter que tomar iniciativa jogando em casa quem tem que tomar iniciativa é o Ceará tá tem condições pra isso tem elenco pra isso tem time pra isso e dentro de uma condição tem treinador pra isso não é o seu ponto forte não é o ponto forte do Guto propor o jogo mas quanto ao Atlético Goianiense vai ter que ser vai ter que ter porque não acredito que o Atlético Goianiense proponha o jogo a não ser que o Ceará não abra a mão do seu estilo de jogo e fique atrás esperando o Atlético Goianiense do Guto eu não desconfio ele pode atrair o Atlético Goianiense se o Atlético Goianiense cair nessa estratégia de ficar com a bola pode ser benéfico pro Ceará eu acho que vai surgir essa briga quem é que vai enganar quem pra dar bola pro adversário mas dentro de casa eu suponho que o time que o time tenha que propor o jogo mas pelo estilo eu não sei que o Ceará vai fazer mas independente do Ceará propor ou não propor o jogo o Ceará é favorito o Ceará pra mim é favorito perante o Atlético Goianiense é favorito é jogando pelos lados jogando pelo meio ficando mais com a bola ficando pouco com a bola propondo sendo reativo o Ceará é melhor então eu apostaria numa vitória do Ceará então pra terminar apostaria numa vitória do Ceará do Bahia depende de qual Bahia vai jogar se é o do primeiro ou se é o do segundo tempo contra o Atlético Mineiro se for do primeiro tempo da Bahia se for do segundo tempo perde o Fortaleza eu acredito no empate do Fortaleza contra o Palmeiras mas não tiro a possibilidade de uma vitória do Fortaleza e o esporte Recife pra mim é vai ter muito mais dificuldade quanto o Bragantino mas pode surpreender pode surpreender pode surpreender mas eu pra mim o que talvez tenha mais dificuldade mesmo jogando em casa seja o esporte porque a gente tá falando de time o time do esporte é melhor do que o do ano passado mas não é melhor do que o Bragantino mas o esporte também tem possibilidade não vejo aqui nenhum jogo daquele que fala assim meu irmão esquece que você não ganha de jeito nenhum não tem pra mim os quatro nordestinos podem ir bem e muito bem nessa décima quinta rodada um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau